Um, dois, três, três Tava com um cara que caiu de boas Faz que não desculpa minha carta que voltou Leva um susto que ele abriu boca Esse recado vem pra mim, não te você não Esse é o cara que o alante tinha Eu vou olhar em toda a fonte da morte A terra me recordar Retrata de um peixe do pai Pra batizar do distante Mas isso aqui é o Senhor Leva uma capa de amor Leva o mundo que eu vou morrar 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 Mas esse cara tem a língua solta A minha cama ele não chegou A mãe da espetanha da flor A minha cama de amor De sempre a paz De sempre a desistir Eu vou olhar em toda a fonte O mundo que eu vou morrer Eu quero ver as suas filhas O que você se ensina Eu vou olhar em toda a fonte da amor Leva o mundo que eu vou morrer 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 Amém